No Brasil, metade dos trabalhadores são informais, ou seja, trabalham sem carteira assinada, podendo ser autônomos ou prestadores de serviço. A outra metade é de trabalhadores formais, sendo que destes, metade trabalha em micro e pequenas empresas. Isso significa dizer que o verdadeiro mercado brasileiro é formado por pequenos empreendimentos, que de acordo com o FGV e Sebrae, respondem por cerca de 30% das riquezas do país, o nosso PIB. Em 2006, os micro e pequenos negócios ganharam visibilidade com a entrada em vigor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que possibilitou a expansão do empreendedorismo e tornou realidade para muitos profissionais o sonho de abrir o próprio negócio. Quinze anos depois, vamos falar sobre as conquistas que essa lei trouxe até aqui e o que ainda é preciso avançar. O Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe o gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, Tito Riff. Oi, Tito. Tudo bem? Tudo tranquilo? Como vai? Tudo bom? Prazer em já lá. Tito, conta para a gente, faz um panorama sobre a participação das micro e pequenas empresas na economia do país. Olha, são extremamente importantes. No Brasil, nós estimamos que existam cerca de 20 milhões de empresas no Brasil pelos CNPJs ativos e mais de 90% dessas empresas podem ser classificadas como pequenos negócios. Elas representam cerca de 70% do emprego, 40% da massa salarial, que é muito importante, e aproximadamente 30% do produto interno bruto, como você mencionou. Então, são pouco menos de 13 milhões de microempreendedores individuais, é um número impressionante, e mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas no país. Ao todo, isso representa um total de 19 milhões de optantes pelo Simples Nacional. E elas representam, em termos de arrecadação, 105 bilhões de reais no Brasil. E nós estamos nos referindo apenas àquelas que estão inscritas no Simples Nacional. Você vê que é realmente uma representação muito importante no cenário econômico do Brasil. Em relação ao Rio de Janeiro, a gente teve recentemente, esses dois últimos anos aí, impactados pela pandemia. A gente já vinha num processo anterior de crise econômica aqui no Estado. Como é que tem sido para essas micro e pequenas empresas atravessar esse momento? E qual é hoje a realidade das micro e pequenas empresas no Estado do Rio? As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais também têm uma enorme importância no cenário econômico do Rio de Janeiro. Os pequenos negócios representam em torno de 92% das empresas do Rio. São, ao todo, 1 milhão e 700 mil empresas no Rio de Janeiro, sendo que 65% delas são microempreendedores individuais. 22% são microempresas e 4% são pequenas empresas. As grandes e médias empresas representam apenas 8% do total. O Rio de Janeiro tem uma posição, inclusive, privilegiada em termos de pequenos negócios, porque está em terceiro lugar em termos de número de pequenas empresas e pequenos negócios, e representam 9% dos negócios, dos pequenos negócios no Brasil. Durante 2021, a participação do SEBRAE, sobretudo no apoio a esses pequenos negócios, foi enormemente importante. Foram mais de 700 mil atendimentos a pequenos negócios, sendo que mais de 700 mil atendimentos, sendo que 150 mil atendimentos a empresas distintas, ou seja, CNPJs distintos. No caso de comunidades, o programa Top Empreendedor, nós atendemos a 160 negócios diferentes, um total de 8.674 atendimentos. Na economia criativa, foram 8 mil atendimentos. Então, o SEBRAE e o Rio de Janeiro tiveram uma atuação muito importante nesse processo de atendimento aos pequenos negócios no Rio de Janeiro. E mais do que isso, esses pequenos negócios tiveram uma importância muito grande para suavizar ou amenizar o efeito da crise econômica decorrente da pandemia, porque permitiram a alguns empreendedores individuais, por necessidade, abrirem os seus negócios, gerarem empregos e renda para si mesmos e para outros, fazendo com que realmente o impacto da pandemia fosse menor do que poderia ter sido se esses pequenos negócios não tivessem sido abertos, se esses pequenos empreendedores não tivessem tomado a iniciativa de empreender e de abrir os seus negócios. Agora, eu gosto de dizer sempre, Geisa, que a importância dos pequenos negócios transcende essa questão meramente estatística, porque os pequenos negócios, de uma maneira geral, têm enorme importância por duas razões, por duas vertentes muito diferentes. A primeira é que os pequenos negócios são, em geral, a porta de entrada da inovação, através do pequeno negócio que, muitas vezes, são criados novos produtos, novas formas de apresentar produtos antigos, etc. Então, o caráter inovativo da atividade empreendedora é muito importante, é uma vertente fundamental e que vem justamente do empreendedorismo de oportunidade. Em segundo lugar, há o empreendedorismo por necessidade, que é aquele que decorre da necessidade de sobreviver economicamente e que é muito importante, como eu disse, como amortecedor das crises sociais e econômicas. Então, olhando sobre o aspecto, digamos, não meramente estatístico, as micro e pequenas empresas têm esse fator, ou essa importância fundamental. Porta para a inovação e também de elemento fundamental para amortecer os efeitos de crises sociais e econômicas. A gente abriu o programa falando dos 15 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que começou, na verdade, lançou as bases de uma série de iniciativas que depois se complementaram e que hoje ajudam a dar suporte a esse cenário que acontece, que tem que ter aí o esforço, tanto federal quanto estadual e também dos municípios, para que essa integração de informações viabilize, cria esse ambiente de negócios que viabiliza o empreendedorismo. Queria que você falasse um pouquinho, Tito, sobre esse arcabouço que hoje os empreendedores contam e que serve como apoio para esse desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Olha, a Lei Complementar 123, de 2006, de dezembro de 2006, foi um marco muito importante, mas tudo começa na Constituição e antes mesmo da Constituição, em 1984, quando se faz o primeiro estatuto da micro e pequena empresa. Mas a Constituição de 1988 estabeleceu o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para os pequenos negócios. Isso foi tratado de maneira detalhada, regulamentado pela Lei Complementar nº 123. De lá para cá, vários outros dispositivos legais foram incorporados à Lei Complementar nº 123, vieram adicionar, complementar os seus dispositivos, de tal maneira que nós temos hoje um conjunto de benefícios para micro e pequenas empresas, pequenos negócios, de uma maneira geral, que eu me atrevo até a dizer que não tem praticamente paralelo no mundo. Quer dizer, o Brasil tem aí um acaboço legal de apoio às mil e pequenas empresas que é muito difícil de encontrar em outros países do mundo. E que obriga, como você bem lembrou, os diversos entes federativos, da União, Estados, Municípios, e que dizem respeito a um regime único de arrecadação, inclusive de obrigações acessórias, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, simplificadas, facilitadas, da abertura do acesso ao crédito e ao mercado, a preferência na aquisição por parte dos poderes públicos, aquisição de bens e serviços, a ideia da criação de um cadastro único de contribuintes. Então, é muito importante. E, naquela ocasião, foram criadas duas instâncias também fundamentais. O Comitê Gestor do Simples Nacional, que é vinculado ao Ministério da Economia, que trata de questões de natureza tributária, essencialmente, e o Comitê para a Gestão da Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, que é a chamada CGCIM, que trata justamente processos de desburocratização, simplificação, facilitação, no que diz respeito à abertura de empresas, ao registro de empresas e a todos os procedimentos que digam respeito à vida da empresa, inclusive ao seu encerramento. Então, foram passos extremamente importantes e, naquela ocasião, também foram definidos os critérios do que seriam microempresas, empresas de pequeno porte, estabelecimento de limites e valores que a gente conhece, 360 mil reais de receita bruta anual para a microempresa, para a empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800 mil, para o MEI, 81 mil reais por ano, etc. E o interessante é que, quando se estabeleceu esse limite para as empresas de pequeno porte, 4 milhões e 800 mil reais de receita bruta anual, se estabeleceu um montante igual para receita oferida através de processos de exportação, que é um incentivo indireto à exportação, porque ela pode continuar se beneficiando do simples nacional, de todos os benefícios que a lei confere às micro e pequenas empresas e dobrar o seu faturamento se metade desse faturamento for destinado à exportação de produtos e à prestação de serviços. Então, eu acho que é uma lei, enfim, aí tem a inscrição e o registro e a baixa simplificada, todos os processos, eu posso falar de todos os processos aqui, de benefícios concedidos às micro e pequenas empresas, que vai dar dispensa de custos e taxas para o MEI, a questão relacionada com a simplificação dos requisitos destinados à segurança sanitária, ambiental. Todas essas características para o próximo bloco não saia daí. Rio em Fogo aqui, política e economia caminham juntas.